Qual o balanço que o senhor faz no discurso da presidência? Olha, eu vi aqui uma presidência muito mais em busca de uma fotografia do que na busca do resgate da sua credibilidade. São as mesmas propostas requentadas de outros anos e dá a impressão de que a presidência assumiu hoje o governo. E não que o seu partido há 13 anos está aí e não implementou nada daquilo que ela se propõe a fazer hoje. No ano passado, nessa mesma data, a presidência dizia que ia ter controle das contas públicas. Nós recebemos dois rebaixamentos por agências internacionais exatamente pelo descontrole das contas públicas. Falava em controle da inflação, a inflação hoje sem controle pune aqueles que menos têm. E propõe aumento de carga tributária sem ter dado o mínimo exemplo de enxugamento da máquina administrativa. E por outro lado, o que me parece extremamente grave, ela cobra solidariedade do Congresso no combate ao Zika vírus. Isso haverá não apenas do Congresso, da sociedade como um todo, e é essencial que essa mobilização haja. Mas como pode a presidente da República, que loteou o Ministério da Saúde com seus aliados em busca de alguns votos para sustentar o seu mandato, aqui no Congresso Nacional, liderar esse processo? Lamentavelmente, a presidente não contribui em nada para a melhoria da sua credibilidade perante o Congresso e perante o país.